Olá pessoal do canal Dr. Cune, como estão? Bom, hoje então a gente vai falar a respeito de equipamentos e instalações para coelhos, tá? É um assunto de extrema importância, principalmente está relacionado ao investimento inicial do cunicultor e a gente diz sempre que o cunicultor tem que investir de maneira segura. Então é muito importante que ele entenda um pouco a respeito de instalações e equipamentos. Bom, para isso a gente vai visitar as instalações da UFMG, nós vamos visitar também uma cunicultora, nós vamos até a Espanha para apresentar alguns equipamentos utilizados em cunicultura industrial e para ampliar mais a gente vai até na China, onde nós vamos apresentar aí algumas novidades que podemos acompanhar no Congresso Mundial de Cunicultura que ocorreu em Tindal em 2016. Vamos lá? Vamos lá? Pessoal, antes de começar a falar sobre equipamentos, equipamentos em cunicultura, é importante que a gente diga que a cunicultura se adapta a várias escalas de produção, desde a produção em agricultura familiar, em pequena escala, utilizando equipamentos extremamente simples, tá? Até uma cunicultura industrial mais moderna, em galpões fechados, com equipamentos altamente tecnificados e modernos. pessoal, apresentando então as gaiolas aqui, a gente vai falar muito a respeito de gaiola nesse episódio, tá? A gaiola é um dos equipamentos mais importantes que nós temos em cunicultura, tá? Pode ser construída de maneiras diversas, conforme a necessidade de cada cunicultor. Aqui em bambuí, nós utilizamos gaiola 60 por 60 para machos ou fêmeas em reposição. E para as coelhas com filhotes, né? Fêmeas em produtividade, nós utilizamos gaiola 60 por 80, que ela precisa de mais espaço. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo uma gaiola, tá? 60 de largura por 80 de comprimento. É uma gaiola que tem enriquecimento ambiental e é uma gaiola que a fêmea está com a toda sonhada, todos os filhotes aí. Pessoal, outro item muito importante em cunicultura são os ninhos. A gente tem que lembrar que o láparo nasce aqui dentro do ninho e que esse ninho deve estar o mais adequado possível para receber esse animal, porque o lucro da nossa granja começa a partir do nascimento do láparo. Bom, aqui nós temos um ninho que eu chamo de ninho aberto, é um ninho mais simples, tá? As medidas desse ninho você pode estar acompanhando aqui, tá? É um ninho que é todo furado justamente para garantir o escoamento da urina, caso a matriz urine dentro do ninho, porque algumas matrizes têm esse tipo de comportamento. Bom, o ninho que eu gosto mais é o ninho fechado. Ele proporciona um maior conforto para os animais. Por dentro ele é um pouco mais escuro, tá? E ele proporciona também maior retenção de calor dentro dele. Então, é um ninho mais adequado. Você também pode estar acompanhando as medidas desse ninho aqui, tá? A gente está colocando aí as medidas para você. E eu gosto mais desse, o ninho fechado que pode ser construído. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas a longo prazo você vai ver que esse ninho aqui é melhor, ok? Pessoal, um item que hoje a gente fala muito, que há alguns anos a gente nem se tocava, é o enriquecimento ambiental. Existem várias formas de você enriquecer uma gaiola ambientalmente, né? E aqui eu indico sempre o uso de tubos, aqui para o coelho se esconder. O coelho gosta muito de se esconder, né? É muito interessante proporcionar esconderijo para o animal. E aqui, por exemplo, é um tubo de PVC de 150 milímetros, que você pode cortar aqui de 20 a 30 centímetros, de acordo com a disponibilidade que você tem, ok? Então, é um enriquecimento ambiental muito legal, muito barato também, que agrada bastante ao animal. Pessoal, outro item muito importante quando se fala em cunicultura, principalmente relacionado ao bem-estar dos animais, é o descanso de patas, tá? No Brasil, nós não temos empresas que fazem descanso de patas específicos para coelhos. Então, a gente tem sugerido a utilização desse material, que é uma placa para piso em suínocultura. É uma placa barata, custa aí cerca de 5 reais no mercado livre, tá? É uma placa que proporciona uma superfície onde o animal gosta de se repousar, tá? E pode ser utilizado tranquilamente para coelhos, ok? Então, não se esqueça, para garantir, para melhorar o bem-estar do animal, o descanso de patas é importante, e até mesmo para prevenir a pododermatides, que é uma infecção que acontece aí na parte inferior dos pés dos animais, ok? Pessoal, outro item muito importante em cunicultura é o lança-chamas, tá? Que eu vou acoplar aqui a um bujão de gás para queimar as instalações, a fim de queimar o excesso de pelo, que pode alojar aí vários micro-organismos. Bom, então como manejo preventivo, manejo sanitário em cunicultura, eu vou queimar as minhas instalações periodicamente. E essa frequência pode variar de acordo com a mão de obra que eu tenho disponível, sendo indicado pelo menos uma vez por mês, ok? Então, tá aí, lança-chamas é um equipamento muito barato, que proporciona um benefício muito grande em cunicultura, principalmente nos aspectos sanitários. Pessoal, um detalhe importante que eu quero mostrar para vocês é o galpão que nós temos de cunicultura aqui em Bambuí. Foi um galpão adaptado, é um galpão antigo, da década de 80, onde se criavam frangos. E vocês percebem aqui que o pé direito dele é muito baixo. Quando a gente fala em pé direito para coelhos, a gente está falando de no mínimo 3 metros, para garantir o maior conforto ambiente do animal, garantir a correta ventilação e garantir a correta temperatura. Bom, aqui então nós temos um pé direito muito baixo, nós temos parede nesse lado do galpão, no outro lado a gente tem cortinas, uma parede aberta, mas eu chamo a atenção que para novos galpões, o pé direito deve ser bem mais elevado de pelo menos 3 metros. Pessoal, para a gente mostrar um pouco mais a respeito dos equipamentos que a gente utiliza em cunicultura, nós vamos agora lá no criatório da UFMG, localizado na cidade de Garapé, para a gente mostrar alguns equipamentos que eles utilizam por lá. Vamos lá? Pessoal, então nós tivemos aí alguns problemas relacionados à gravação do nosso áudio, mas vocês podem ver aqui o galpão de cunicultura da UFMG, localizado na cidade de Garapé. Esse é um galpão onde são alojadas as matrizes, cerca de 200 matrizes. É um galpão... aberto, ele só tem uma mureta lateral para prevenir a entrada de animais, ou prevenir chuva, prevenir a entrada de água. Vocês podem ver que é um galpão que tem cortina e as cortinas vão subir e descer conforme a necessidade. Bom, vejam vocês que o telhado é todo de telhas de barro. É uma telha excelente, proporciona um bom conforto ambiental, porém é muito cara. Principalmente porque percebam que o hidratamento é de madeira, e essa madeira é muito cara. Bom, vejam vocês também que há quatro fileiras de gaiola e abaixo dessas gaiolas há duas valas coletoras. Essas valas coletoras vão receber as excretas dos animais e embaixo dessa vala ela vai conter aí brita, carvão e areia, justamente para evitar que dê cheiro. Chama atenção também que são três os corredores. O corredor central vai ter um metro de largura e os demais vão ter 80 centímetros de largura. Ok? Bom, então nós estamos aqui na Fazenda Experimental Professor Aelio Barbosa, da UFMG. Eu queria só chamar a atenção, o tipo de comedouro é um comedouro muito simples, um comedouro de aço carbonizado, mas chama atenção que aqui não tem a questão do divisor aqui interno do comedouro, que é extremamente importante para evitar o desperdício. No caso, nós não temos tanto problema aqui com o desperdício, porque a ração é de boa palatabilidade, mas caso esse animal receba outra ração ou haja uma mudança na composição dessa ração, o desperdício seria muito grande, porque o animal enfia as patas aqui e aumenta aí, joga a ração fora aumentando o desperdício. Pessoal, ainda nessa linha de equipamentos, nós temos os bebedouros nipple, que são esses bebedouros aqui, muito utilizados também em agricultura. Eles podem ser utilizados para coelho, na verdade eles proporcionam bastante economia de água é barato, hoje você compra aí um nipple a 3, 4 reais, isso depende da quantidade. Eu só chamo atenção que ele é de difícil colocação e costuma dar algum problema de vazamento, tá? Então, muito cuidado quando for colocar, comprar o seu bebedouro, você pode comprar isso aí, mas bastante cuidado aí no momento da instalação desse bebedouro. Pessoal, nós estamos aqui novamente no galpão da UFMG, reparem que é um ambiente que tem muita sombra, isso é muito interessante, dá a vista que o animal não suporta muito calor, e vejam que é um galpão que contém cortinas, o galpão de reprodução tem que ter cortina para subir e descer conforme a necessidade, principalmente nos dias que houver nascimento e dias frios. Pessoal, para a gente mostrar melhor alguns itens diferentes em conicultura, eu visitei a conicultura Nayara da cidade de Betim e gostaria de apresentar alguns itens interessantes que eu vi lá quando eu a visitei. Então, faço questão de mostrar para vocês. Vamos lá? Pessoal, ainda dentro aí da parte de equipamentos em conicultura, nós estamos aqui na conicultura Casa dos Coelhos e Companhia, eu achei muito interessante que aqui esses conicultores, a Nayara desenvolveu um ninho específico aí para esses animais. É um ninho que eu achei muito interessante e vale a pena falar dele. Então, a Nayara pedi ela para apresentar o ninho. Nós acoplamos a gaiola, o modelo de ninho, um problema muito comum na descrição de produção, geralmente o espaçamento dela é bem grande, então é um problema comum de vários criadores. O coelhinho acaba passando na grade e com isso a gente tem uma certa perda. Então, nós colocamos uma chapa em volta da gaiola toda, de 20 cm de altura e acoplamos uma chapa servindo de ninho também. Então, aqui quando faltam mais ou menos três dias para a coelha criar, nós colocamos uma chapa de madeira. A coelha, ela mesma, faz o ninho e aqui ela vai criar os filhotes. É bem interessante porque financeiramente ele fica com um custo bem baixo, né? E não tem aquele problema de cair filhotes para fora do ninho, porque ele é bem alto. Pessoal, então aqui nós temos o porta-fenos, tá? Que é um adjunto aqui da gaiola justamente para que a gente possa fornecer o feno por animal. E esse porta-fenos específico é uma invenção aqui da Nayara e do seu marido. E ela vai falar um pouco para a gente da função desse porta-fenos. Aqui nós tínhamos um problema muito comum, e acredito que seja de vários outros criadores. A gaiola tem o padrão, o porta-fenos no meio e o desperdício era muito grande por causa do espaçamento. Então, na verdade foi uma invenção do meu esposo, do Rafael. Ele teve a ideia de fazer, né? Ele mesmo cortou as chapas, moldou e fez um porta-fenos externo. Aqui o coelho vai puxar só exatamente o necessário para ele comer ali no momento. Então, com isso reduziu em torno de 80% o desperdício que era no outro sistema. Música 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 Música